Fala rapaziada, tudo certo com vocês? Nem lembrava como era fazer vídeo depois de derrota, o Atlético vinha numa sequência muito legal, principalmente o Atlético principal, que só tinha perdido para o meu lugar até agora na temporada. A gente sabia que em algum momento essa derrota ia vir, veio contra o Bahia, um jogo assim que não faltou, foi elemento nesse jogo para a gente falar. Eu nem sei se vale a pena a gente ficar entrando, ah, merecia ser expulso, não merecia ser expulso. Acho que, obviamente, as expulsões afetaram muito o contexto do jogo, né? Até pela questão da superioridade numérica, mas também os fatores decisivos ali para a expulsão do Marcinho menos, mas a expulsão do Richard acontece logo depois o Atlético, que perdeu o Richard, que é um jogador muito bom na bola aérea, toma um gol descanteio, então são algumas situações assim que parecem quase de propósito no segundo gol, para frustrar ainda mais a torcida. Tem uma bola no travessão do Christian, que poderia ser a virada, e a partir daí o Atlético entraria numa zona de conforto, que sabe se defender muito bem, mas a bola bateu no travessão, logo depois saiu o gol do Rossi, que poderia estar impedido, mas não estava, ainda teve a expulsão do Marcinho, numa atitude que eu não consigo nem descrever. Então é um jogo com uma carga emocional muito grande, não tinha essa carga emocional, era um jogo que provavelmente se o Atlético tivesse os 11 jogadores, eu acho que ia conseguir controlar, não sei se ia conseguir ganhar, ia conseguir controlar, mas as expulsões, a expulsão principalmente do Richard afetou muito o andamento do jogo, a gente precisa ter na cabeça que beleza, podia não ter sido expulso, podia ter sido expulso, mas a gente não pode dar chance ao azar assim também, levar o pé da maneira que o Richard levou, a gente não pode deixar isso acontecer, não pode deixar isso acontecer, vai ser precavido, a gente tem que jogar contra 11, a gente tem que jogar com 11. Marcinho, então, nem tem que falar, Marcinho eu acho que até, se o Atlético multar não é um absurdo não, se o Atlético multar o Marcinho não é um absurdo, mas falando rapidamente aí das expulsões, acho que é um jogo que eu nem vou botar quem foi o destaque da partida, porque eu acho que até que a partida teve destaque, o Atlético não foi de todo mal, a gente vai falar disso mais pra frente, mas eu acho que o grande mérito de todo jogo é o pós-jogo, o grande mérito do Atlético nessa semana é saber abstrair essa derrota contra o Bahia e entender que o time teve méritos, e o time realmente teve méritos, e é aquilo que o Antônio fala, 15 minutos de frustração e partir para o próximo jogo, que é a Chape. Aí é outra história, aí é um recomeço, a gente tem esfalques, a gente não tem Antônio, é saber botar a cabeça no lugar, e vamos ver se o Atlético realmente dá essa cabeça no lugar, porque o que está acontecendo contra o Atlético? O nível dos adversários está subindo, e por exemplo, a gente está tomando mais gols, depois do jogo contra o Grêmio, gol contra o Atlético Unense, dois gols contra o Bahia, se eu não me engano, primeira vez que a gente toma dois gols. hoje com o time principal. Então trabalha assim para não desandar um processo que vem sendo bem feito, o trabalho é bom, e acho que a gente vê isso nas derrotas. O torcedor do Atlético não sai do jogo puto porque o time dele perdeu, mas não sai revoltado porque perdeu sendo um time pouco competitivo. É uma palavra que eu gosto muito de usar e eu acho que entra muito bem nesse contexto. Porque é o que eu bato na tecla desde o começo do ano. A gente não pode exigir que o time seja campeão da Sul-Americana, campeão brasileiro, fique 15 jogos invicto. Isso depende, como eu falei, a gente meteu uma bola no travessão logo depois que os caras fizeram o gol. Foi isso aqui que não entrou, sabe? Foi isso aqui, foi detalhe. E se a bola tivesse entrado? O que teria sido diferente no trabalho que vem sendo feito? Nada. O Atlético se preparou da mesma forma, o Atlético treinou, o Atlético trabalhou, o Atlético estudou o Bahia da mesma maneira, mas o futebol é muito detalhado quando você é competitivo. O Inter não foi campeão brasileiro ano passado, quebrando um jejum de 40 anos, por detalhe. Mas ele chegou na última rodada com um sonho por ser competitivo durante vários percalços que a temporada ofereceu ao Inter. Desfalque de jogadores, perdeu o Guerreiro, perdeu o Sarávia, perdeu o Bosquilha e foi encontrando soluções dentro do próprio elenco. Perdeu o Kudê, aí achou o Nubel um cara que poderia manter o time de maneira mobilizada e competitiva. Então acho que o Inter do ano passado é um grande exemplo para o Atlético. Porque não estou falando tudo do Inter. Obviamente o Inter teve tropeços, o Inter teve percalços que vão acontecer com o Atlético. Mas eu quero chegar no final do ano podendo sonhar no último jogo com o título, podendo sonhar no último jogo com uma classificação para a Libertadores, que o Atlético precisa voltar sem pensar duas vezes. Então é isso que eu tenho na cabeça. Enquanto o time for competitivo, enquanto eu chegar aqui depois de uma vitória e depois de uma derrota, falar de competitividade, eu acho que o mérito ainda é maior depois de uma derrota. Porque depois da vitória é natural que você seja competitivo, que você se sobressai em relação ao adversário. Mas depois de uma derrota com menos um jogador, é difícil para crescer. E esse elenco mostra que é muito guerreiro e que quer muito conquistar algo pelo Atlético. Você falou muito de falta de vontade no começo do ano porque as atuações não eram do agrado da torcida. Mas hoje eu apresento esse contraponto. Excesso de vontade. E esses caras precisam ser exaltados por isso sim. A gente viu um time correndo muito, sem um jogador grande parte do jogo, tanto que chegou na reta final extremamente cansado. Não acho um absurdo poupar um jogador ou outro no jogo contra o Chapecoense. Porque o time foi a um limite físico. A gente falou a semana inteira, o Bahia tá muito desgastado, o Bahia tá muito desgastado. Foda, né? Nossa língua maldita, sim. Porque a expulsão trouxe todo esse fator do cansaço contra a gente. E não é fácil você disputar num campeonato brasileiro e num campo enorme de Pituaçu. Eu acho que mesmo com tudo que aconteceu, a gente pode destacar algumas boas atuações. A gente pode falar do jogo do Teranjo, marcou seu primeiro gol enquanto teve bem fisicamente e cansou por isso que saiu. Conseguiu ser um meia que oferecia algumas possibilidades. Flutuando, tabelando, entrando na área, sendo um jogador perigoso, driblando, buscando jogo. Acho que a gente pode falar novamente de um Christian muito bem com a bola e muito mal sem a bola. Eu acho que isso se reflete um pouquinho no Richard. É uma dupla de volantes que vem se tornando uma dupla Arame-Liso. E olha que eu adoro os dois. Os dois precisam ter uma noção de marcação maior. Tanto que o Cito entrou e conseguiu desarmar mais, conseguiu ganhar mais duelos. Não sei porquê. Não sei como melhorar isso. Acho que é treinamento, acho que é evolução do jogador, acho que é dia a dia. Mas precisa ser melhorado. Acho que o Carlos Eduardo entrou bem no jogo, oferecendo boas soluções ali, conseguindo trazer mais a agressividade que o Kaiser e o Vitinho, por exemplo. Acho que a Zaga sustentou bem em vários momentos. Acho que o Santos foi bem em vários momentos, apesar de ter falhado no gol. Uma merda a noite do Santos, mas acontece. Isso não diminui em nada o ídolo e o goleiro que ele é. Acontece mesmo. E acontece não é porque falta explicação. Porque existem dias bons e existem dias ruins. A gente precisa trabalhar o máximo para aumentar os dias bons e diminuir os dias ruins. Mas em nenhum momento a gente vai fazer um trabalho tão ruim que que não exista dias ruins. Então é ter cabeça no lugar. Acho que o Cito entrou muito bem. Não sei se falei sobre isso, mas acho que foi o jogador que merece elogio. O Abner, como sempre, achou uma bola maravilhosa. Mas é ter cabeça no lugar. É entender o que aconteceu, como aconteceu, por que aconteceu. Não sei se a gente vai ter muita dificuldade com isso. Confio muito na comissão técnica nesse ponto. Acho que o Atlético se manteve bem psicologicamente. Acho que o Atlético se comportou bem. Foi competitivo mesmo com a expulsão. E acho que isso é motivo de orgulho, motivo de mérito, de exaltar a equipe. E eu acho que existem algumas competições ali que precisam ser revistas. Por exemplo, por exemplo, Cittadini e Christian. Por exemplo, Vitinho e Cadu. Enfim. Mas isso aí é papo para depois. Ah, detalhe. Muita gente exaltou a entrada do Cittadini. Eu também achei boa a entrada do Cittadini. Mas eu só queria fazer um contraponto tático para finalizar o vídeo. E lembrando também, a gente está com o link aqui das redes sociais do nosso querido patrocinador Revolução Pisos. Então, contem com a Revolução Pisos. Empresa foda de pisos lá de Ponta Grossa, mas até de Curitiba também. Então, está aqui o link do canal do YouTube deles, o link do site, o link do Instagram. Tenho certeza que vocês vão chegar junto, dar uma moral, se inscrever lá, comentar. Ah, vim pelo três pontos. Vai dar uma força gigantesca. Mas só fazendo um contraponto tático, eu não tiraria o Zé Ival. Eu não mudaria o esquema com três zagueiros. Eu permaneceria com três zagueiros. Botaria uma linha de quatro. Eu botaria dois jogadores. Por quê? Porque com três zagueiros, a gente, no momento defensivo, teria linha de cinco. A gente tinha muito espaço entre Abner e Thiago pela esquerda e Marcinho e Pedro pela direita. Então, o time do Bahia conseguiu aproveitar muito bem esse corredor que existia. Tanto porque o time não soube ajustar a largura, estava uma linha defensiva muito espaçada e profundidade. Porque eles avançavam para pressionar e davam as costas para o time do Bahia. Então, acho que não foi legal você tirar o Zé. Naturalmente, você teve uma resposta imediata, mas que ao longo do jogo foi desgastando e foi dando muitas oportunidades de gol para o Bahia. Mas também é uma hipótese, só um contraponto tático que eu gostaria de falar. Além da gente ter prendido mais dos nossos laterais. Laterais que precisam de liberdade. No próximo jogo, Kelvin. No próximo jogo, vamos ver quem vai entrar no meio campo. Se vai ser Eric, já que o Richard não joga. Se vai ser o Cittadini, porque não entraria o Cita. Mas a gente vai falar disso mais para frente, beleza? Tamo junto, rapaziada! Vamos lá.